Olá, agora é curar e ir para o ginásio Moto Stoke, tá certo? É aqui? Não é Hammer? Eu vim para a personalidade errada Moto Stoke é do de fogo Ela é em cima, é porque eu desci para poder pegar ele? É aqui, ó Vamos lá, última insignia Já bosta o... Já bosta não, já bota o Rhyme na frente Dá aquela salvada Bora lá Por que eu fui para trás? Jogo? Ah, tá Ah, tá Ó o influencer aí Eu preciso derrotar três líderes de ginásio que ele pessoalmente treinou em batalha de dupla Ah, eles são tipo os líderes de outros ginásios que a gente não enfrentou Ou é tudo dragão? Acho que é tudo dragão, né? Pelo jeito Nossa, o Mr. Rhyme é mó grande, mano Olha o tamanho dele Ele é o tamanho do macaco Eu falei no ginásio anterior que tinha que ser de dupla, né? Aí, ó Não matou também? Caraca O que eu o senhor ainda era melhor comum Eu estou constantamenteく album, né? Ou se você copia, né? Ó A pesticida E é engraçado que a gente já tá na oitava de Naze e a gente só tá na metade do mapa, né? Falta subir lá pra aquela rota 10, que é um lugar de gelo e tem aquele lugarzão inteiro lá em cima. Que deve ser onde tem essa copa aí do campeão, né? Camila. Nossa, e é sem pausa. Esquece o que eu disse. Pronto, tá bom. Aí ferrou. Ou melhor... Eu vou fazer algo meio arriscado. Vixe, ele não funcionou no Turtonator? Vamos lá. Ah, ele usou escudo. Ah, acho que valeu a pena. Bom, e agora? Mas essa aqui não é fer... Ah, é verdade. Ferry bate em dragão. Eu sou burro. Eu nem precisava ter pego o bicho de gelo aqui. Nossa, eu tenho dois ferries no time e eu tô procurando bicho de gelo. Nossa, Alan. Nem parece que joga pro como há 20 anos. Se não tiver o efeito, eu tiver aqui. Ah, não sei. Ah, sim. Porque o 9-3... 9-3 é Ferry? Mudaram ele pra Ferry? Não, é só o... Coisa, né? Só o de Alola. Nossa, sei lá. Tô entendendo mais nada. Ah, mano. Olha esse escudo aí do caramba. Morreu. Tá bom. Aí sim. Nossa, o Turtonator só sabe fazer isso, né? Só o Pokémon zoado. Um foi água. O outro foi fogo. Esse daqui vai ser planta, né? Ele deve usar a evolução da maçã. Suspeito eu. Quer dragão grama, né? Então, com base nas minhas análises táticas. Esse daqui é a melhor dupla que tem. Vamos lá. Vamos lá. Hum, tá amarelo fundo. Ah, bom, mas não. E o Hakamo. Ah, é. Não foi muito... Exatamente como eu imaginava, mas foi um de planta. É que foi planta e gelo. E outro dragão lutador. Então, sei lá, né? Mas esse planta e gelo vai tomar vezes quatro do fogo, né? Nossa, eu acho que ele toma vezes quatro também. Gelo... É... Contra dragão e lutador, né? Vixe, eu acho que esse foi só nos dois votos. Para compensar o anterior, que eu apanhei. Muito bom. Playroll. É fada, né? Ah, mas esse Spirit Break está da hora. Putz, mas esse é melhor, né? Diminui o especial ataque. Diminui o ataque. Ah, mas é melhor, então. Beleza. Eu vou usar isso aqui para garantir, né? Bora lá. Cara, é mó gigante. Será que é batalha de duplo aqui também? Acho que não, né? É de duplo também? Caraca, mano. Da hora. Pouco preocupado, mas na hora. O Flygon não ganhou o Gatamax, né? Se ele já está usando aqui. Não vou usar guardão. Ah, eu tenho scout agora. Nossa. Não. Não. Bom. Obrigado. Hum, pensei que ia ser melhor. Hum, pensei que ia ser melhor. Acho que vou fazer o Gatamax agora. E do Gatamax agora. E do... Do Mr. Rhyme mesmo. E do Mr. Rhyme mesmo. E do Mr. Rhyme mesmo. O que é o Gatamax agora? Ah, nossa. Que dó. Ah, nossa. Que dó. do... o clima Ah, mas ele traz o... a Tepside de novo Bom, mais um Scout já vai e agora o bicho do Gigantamax dele, quem será? Ai, não! Parou Ah não, filho da mãe Que mancada, eu tenho que escolher, antes dele escolher Então vou botar o... ela, porque ela tá level menor Se ela ganha mais XP Ah, Duraludon, ele tem Gigantamax? Entrou o Pokémon do Gigantamax? Entrou o Pokémon do Gigantamax e a poteia já começa a gritar Nossa, o cara tá... Ah, tá... Meu Deus, o cara virou um hotel Duraludon é um hotel de Dubai Ah, porque ele é mais rápido? Não! Nossa, quase Super Effective Pedra Super Effective em gelo? Então toma aí Falta que ele é mais rápido, né? Tem que ver se o meu Dazel em Gleam vai matar É a minha esperança Matou! Linda! Matou os dois Né? Matou os dois, muito bom Olha o tanto XP que ela ganhou Slamp Tereza A cara do Rotomfone E é isso aí Oitava Insigne Agora vamos ver pra onde vai a história, né? Olha o tamanho do cara mano Caralho do Tracker Champion Cup Breaking Swipe, isso daí é Dragão, não é Lutador? Nossa, é Dragão Não é Lutador? O que é isso? E é isso aí, aí antes de mais nada, já vamos pegar o bichinho de volta, porque coitado, Mr. Rhyme é legal, mas né, eu quero evoluir o bichinho, eu gostei da mariposa. Só não sei se é bom deixar ele primeiro. E aí E aí E aí E aí E aí Não louco, professora Sônia? Aí, ó, professor Sônia? Também, né, essa véia não faz nada? Literalmente não fez nada no negócio, ela me deu o bracelete, não, grande coisa. Era só pegar ali na gaveta. A Sônia é que faz todo o trabalho mesmo. E agora, pra onde eu tenho que ir? Ah, tem que pegar o trem. Vamos tirar esse bicho de primeiro, porque eu tô com medo dele morrer. O trem era pra cá, né? Caramba, já venceu o maluco? Que rápido, né? Será que vai ter um campeonato tipo do anime? Tipo, não é só enfrentar... É verdade, né? Elite Four. Acho que não tem Elite Four, né? Deve ser esse campeonato aí. Não sei. E aí 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 Ah, eu pareci lá em cima. Eu quero ir pra baixo. Ou não, não, aparece embaixo e ele tem que ir para cima, entendi. Ah, sim. Olha o Mr. Mime de Galar, sei lá, esquisito, ah, não está feio, né, acho que poderia ser pior. O que? Balaçou uma vez só. Beleza, agora a gente captou o Rhyme e o Mime. Nossa, que sonho, hein, ver uma Gardevoir de gelo. Não, mas ainda estou esperando uma Gardevoir a Ghost. Nossa, deu mó dano. Ei. Copião. Copião. Não sei, mano, a Raterane... Ai, foi quase, putz. Nossa, foi muito quase. A Raterane, não sei se a minha que está fraca ou ela em si não é tão forte assim, mas ela apanha tanto. Será que vai dar ruim se eu fizer isso? Ela está crítico, mano. Que merda. Esse bicho está inútil no meu time. Até ele... Até ficar de noite, até catar a evolução, mano, não vai dar. Tchau. 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 Você correu do dorzão. Vamos lá Boom Putz Vamos lá 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 A cara dele A cara dele